Pinheirinhos que alegria, talalalalala Se nos toca noite e dia, talalalalala É Natal que vem chegando, talalalalala Vamos pois cantar olhando, talalalalala Todos juntos exultemos, talalalalala Velhos e nos recordemos, talalalalala Pois assim os jovens contentes, talalalalala Traz Papai Nova é o presente, talalalalala Mais um ano vai-se embora, talalalalala Outro chega sem demora, talalalalala Talalalalala Tudo é festa, brincadeira Talalalalala Viva a gente presenteira Talalalalala 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 Találá Talara Talalalalala Obrigado.